Fui datar 2 do 1 de 2023, tentar financiar uma CB300 100%. Ficou 48 vezes de 1.100. Ô, louco. 48 vezes de 1.100. E o vendedor falou que uma entrada boa acima de 8 mil reais para pagar 800 por mês. É loucura uma moto com esse... Cara, que absurdo, cara. Imagina só você dar uma entrada de 10 conto. 10 conto. Aí você vai pagar 48 de 800 reais. Mano, hoje os juros estão absurdos, velho. Se você não tem dinheiro para pagar a vista, para. Para, não tem condição. Não tem condição, não. Tem condição uma parada dessa, velho? Poxa, não tem encabimento, né, velho? 48 vezes de 800 reais. Aí é bom, hein? Caraca, bicho. Agora eu vi, literalmente... Literalmente eu vi meu pai de cueca agora com esse comentário que você falou. Numa moto de 20 mil, 8 mil é imposto para o governo. 40%... Dá louco, velho. Aí um cara comentou num dos vídeos meus. E ele falou assim... Hoje no Brasil, tudo está caro. O cara comentou no meu vídeo, cara. Tudo está caro. Se nós ficarmos olhando o preço, não compramos nada. Velho, esse é o típico... Esse é o típico cliente que a Honda ama. Eu não vou falar Honda. Mas tipo assim, os lojistas gostam, tá ligado? Que vê esse tipo de cliente entrar na loja, ele fica doido, velho. Ele fica doido, 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 doido. Esse tipo de consumidor que os caras gostam. Os caras, eles vão lá e falam assim... Pô, está tudo caro, né? Ah, mas se nós não pagar o preço que eles querem, se nós não pagar o preço que eles estão pedindo, nunca vai ter nada. Cara, que pensamento de... O que ele deu a entender? Não, se eu não pagar o que ele quer, eu nunca vou ter o que eu quero. Cara, pelo amor de Deus, desde quando os papéis se inverteram? Quem depende de quem, gente? Quem depende de quem? Fala pra mim. É o dono da loja ou é o consumidor? Quem tem meta pra bater? É o consumidor? Na hora de comprar? Não é. Quem tem aluguel de loja pra pagar? Funcionário pra pagar? Quem tem? O consumidor, agora por conta disso, você vai se sujeitar a pagar um ágio absurdo. Eu sempre falei pra vocês, o problema não é o cara cobrar o ágio. O problema é o cara querer espetar no ágio e rodar o espelho na tua costela. Esse que é o problema, você entendeu? Esse que é o problema. Essa desgrama dessa lei Ferrari... Então, velho, aí eu te falo uma coisa. Pega bem um exemplo aqui, ó, que o William falou. Você viu o vídeo do Tio Montanha, CB300, Indiana? A verdade escondida sobre ela, lá na Índia, ela não vende nada. Sabe por que que não vende nada? Vou falar pra você. Lá tem tantas opções, tantas opções, que a CB300 mal vende. Mal vende. Vende, mas não vende igual aqui. Vocês podem pegar todos os mercados onde a Honda atua. Eu acho que um dos, se não for o, mas um dos mercados que a Honda mais fatura... Ei, estamos falando de tchules aqui, tá? Eu acho que o mercado que a Honda mais fatura é o brasileiro. Eu acho que tem mais um mercado aí também que ela é monopolista, se eu não me engano. Pelo amor de Deus, velho. A Honda esse ano, esse ano... Vamos ver se saiu os dados da Fena Brava. É dia 2, hein? Eu acho que não saiu. Mas a Honda até novembro, ela tinha emplacado mais de um milhão de motos, cara. Mais de um milhão de motos. Ainda não saiu. Então, gente, é um número gigantesco. Você entendeu? Porque a Honda tá até nos confins do país. Ela entrega modelos que muitas das pessoas não tem pra onde correr, tem que comprar. Aí os caras lá, que são os donos da loja, vai precificar. Verdade. Olha lá, os americanos estão financiando três guerras e quem tá pagando por isso? População americana. Cara, mas você consegue compreender que é lógico que não tem muita comparação, né? Porque os caras têm, sei lá, mais de não sei quantos anos de democracia na nossa frente. E a cultura americana é totalmente diferente da brasileira, por exemplo. Mas eu citei aqui pra vocês de um dos exemplos que aconteceu na Flórida. Se eu não me engano, foi nos anos 2000 ou 90, não lembro. Mas eu vi uma vez um vídeo no YouTube que falou que na Flórida disparou os preços do combustível lá atrás. A galera parou de abastecer em massa. Eles pararam de abastecer. Vocês acham mesmo? Qual que é a chance de acontecer isso aqui no Brasil? Eles pararam de abastecer. Não, esse preço aí não abastecer, eu não vou dar meu dinheiro. O que aconteceu com os donos de postos? O que aconteceu com as indústrias petrolíferas? Tiveram que voltar atrás. Tiveram que retroceder. Porque eu não tava vendendo. O que eles iam fazer com o combustível parado? Tiveram que retroceder. O que aconteceu? O preço voltou à normalidade até mais barato do combustível. E o que aconteceu? Todo mundo voltou a abastecer de novo. Só tá do jeito que tá. Só está do jeito que tá. Porque o consumidor deixa. O consumidor paga. Tá disposto a sair da casa dele e ir até uma loja lá. Porque a Honda também, ela não força ninguém a comprar. Já começa aí. Ela não força ninguém a comprar. Nenhum lojista força ninguém a comprar. O cara vai lá e compra. Ele sai da casa dele, pega um busão, sei lá, vai de moto, enfim. Vai até dentro da loja e se submete a pagar. O preço tá tanto, mas compra quem quer também. Não adianta falar só que as lojas tá precificando tudo. Mas se elas estão precificando é porque tá saindo a moto. Tá vendendo. Aqui no Brasil não tem esse espírito de coletividade. Não tem. Porque se tivesse, meu parceiro, a história era outra aqui no Brasil. A história era outra aqui no Brasil. Porque o que aconteceria? Se o mercado de moto para, as vendas caem absurdamente, as empresas iam começar a pressionar o governo de alguma forma. Porque não tem, não tem, olha o mercado de carro, gente. As empresas aí tá tudo, mas ninguém retrocede. Ninguém retrocede. Ninguém tira ali o preço. O carro ainda tá no valor lá em cima. Mesmo que as vendas em quedas ainda tá vendendo. Eles estão apostando em menos vendas com valor lá em cima. E tá vendendo. Vai acontecer a mesma coisa no mercado de moto, gente. Antes, vamos supor uma broz. Quando eu comprei minha primeira broz zero, era... Acho que eu paguei 12 mil, 12 600, se eu não me engano. Na época. Financiada ficou em 36 vezes, 100%. 36 vezes em 2015, hein? 36 vezes de 620 reais. Agora, as empresas, elas vão apostar na baixa quantidade com a precificação lá em cima. Sabe por que que eles vão continuar e vão manter? Porque vai ter gente que vai pagar. Um exemplo disso, o Giazimara falou uma coisa muito real. Eles abandonam o país, mas não abaixam o preço. A Ford é um exemplo. Vê os preços dos carros da Ford, cara. Se nada for... Gente, tem que começar por alguém. Quem que pode começar isso? Consumidor. Para de comprar, você vê se todo esse esquema se mantém. Não se mantém. Não se mantém. Não se mantém. Porque o interesse deles é ganhar dinheiro. Se o povo não tá comprando, o que acontece? O que que acontece numa loja, numa pizzaria, por exemplo? Você vai numa pizzaria, quer comprar uma pizza, mas você acha caro. Ah, obrigado. Não compra. O que que esse dono de pizzaria vai ter que fazer? Cara, eu vou ter que fazer umas promoções aqui pra atrair mais gente. É isso. Você entendeu? Agora, se chegar numa loja na Honda, uma Titan, tiver 24 mil reais e tiver gente disposta a pagar, eles vão abaixar pra quê? Eles vão abaixar o preço de uma BIS que tá 25 mil? Pra quê? De uma BROS que tá chegando a 25, 26 mil? Pra quê? Uma XRE 190 chegando a 30 mil reais. Mas, pasmem. 30 mil reais. Eles vão abaixar pra quê? Não tem pra que abaixar. Porque tem gente... Que tá disposta a pagar. É isso, cara. Essa é a reflexão que eu gosto de causar na galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Terminando essa rifa aqui, nós já vamos fazer de uma moto pra vocês. Tô separando o esquema. Eu preciso terminar essa aqui. Temos na reta final dela já. Tá? Ajuda nós aí que... Já que a gente termina isso daqui. Beleza? Tchau, tchau.